Você já parou pra se perguntar o que separa aqueles poucos homens que ficam com as mulheres gatas de todos os restos que não conseguem? Aqueles caras que conseguem abordar uma mulher facilmente, sem medo e como quiserem? Eu posso apostar que você já pensou que são aqueles caras que tem muito dinheiro, aqueles caras ricos que tem carro, que tem moto, homens musculosos e etc. Mas uma coisa que você não sabe é que você tá sendo enganado pela própria sociedade. A mídia nos faz pensar dessa maneira. Até o final desse vídeo eu vou abrir a sua mente e vou te mostrar algo que pouca gente te fala. Quantas vezes você já olhou pra uma mulher bonita, ficou doido pra ir falar com ela, mas não teve coragem? Pode ter certeza, toda vez que você fez isso, você perdeu a chance de ficar com uma mulher bonita por causa disso. Quando eu escrevi o livro Receita da Atração, o meu objetivo era abrir os olhos dos homens que não sabiam o que fazer. Graças ao livro esses caras estão mudando de vida e é por isso que eu gosto de ajudar você também. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque eu era como a maioria dos homens, com a mente fechada pra verdade, eu não queria enxergar, não queria entender. Até que eu conseguia ficar com algumas mulheres, algumas meninas de vez em quando ali, mas só quando eu fui saindo da adolescência que eu conseguia me desenvolver melhor. Mas eu sempre levava fora, eu não sabia o que fazer, eu sempre tinha vergonha de chegar, eu não sabia de verdade o que funcionava pra conquistar uma mulher. E eu caía no erro também de pensar que tinha que ter muito dinheiro, que tinha que ter um carro pra ficar com uma mulher e que sem isso não dava. Mas o que você tem que entender é que o segredo pra conquistar uma mulher tá nas suas mãos. Vou te contar uma história que eu tenho certeza que ninguém te falou antes. Sabe aquelas mulheres tops, aquelas lindas, aquelas capas de revista perfeita? Que você olha e pensa, nossa, essa mulher é muito difícil, é impossível ficar com uma mulher dessa, ela é muito linda. Sabe esse tipo de mulher que parece impossível? Essas são os tipos de mulheres mais fáceis de conquistar. Por que? E tá doido? Como assim? Mais fáceis? Mulher mó linda, muito cara em cima dela, você é doido? É isso mesmo, cara, as mulheres bonitas são mais fáceis. Por que isso, Cauê? Porque as mulheres bonitas colocam medo nos caras. Ele é um cara natural com uma mulher normal, com uma mulher que ele acha feia, ele é normal. Mas quando chega com esse tipo de mulher, ele trava, ele não sabe o que falar, ele age como se não fosse ele mesmo, como se fosse um robô. E isso acaba atrapalhando. Ah, Cauê, é isso mesmo, mas por que então que ela é mais fácil? Porque quase ninguém consegue fazer a coisa certa, quase ninguém chega nesse tipo de mulher. Os caras preferem, não, é muito linda, nem vou chegar, é nojenta, vai me dar fora. Então, essa mulher é pouco abordada. Uma mulher normal, numa festa, numa balada, ela é abordada várias vezes. Uma mulher linda, ninguém tem coragem de chegar. Então, por que que ela é mais fácil? Porque ninguém chega, concorrência é baixa, você entendeu? Então você já entendeu que o segredo tá nas suas mãos, basta você agir. E agora eu vou te falar a verdade que as mulheres nunca vão te contar sobre o que elas querem realmente em um homem. Ela fala que gosta de uma coisa, mas acaba se atraindo por outra. Você tem que reparar no que a mulher faz, e não no que ela fala. A gente sabe que todas as mulheres falam a mesma coisa, como Ah, o homem pra mim tem que ser bonzinho, romântico, atencioso, carinhoso, bom de papo, etc. Todas falam isso, todas falam essa mesma porcaria, tudo essa mesma coisa, todo lugar que você pergunta, é isso que elas vão falar. Mas o que realmente elas querem? E isso ninguém fala. Ninguém fala por que que ela gosta de cafajeste. Por que tanta mulher fica com zé droguinha? Por que você vê um cara feio com mulher bonita? Isso elas não te falam? Isso ninguém te fala. Elas não admitem. Elas preferem ficar no mesmo papinho, que o homem tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas acabam se atraindo pelo oposto. Então qual que é o verdadeiro segredo? A atitude, que é um fator muito importante e pouco presente nos homens hoje em dia. A maioria dos homens tem medo de dar o primeiro passo. A atitude do homem não se limita apenas a uma simples abordagem. Pra tudo que você for fazer na vida, demonstre sempre força de vontade e iniciativa. Outro fator é a autoestima. Essa qualidade é essencial pra desenvolver praticamente tudo. Você precisa confiar nas suas próprias capacidades pra passar a sensação de segurança pra mulher. Então não fique sentindo pena de si mesmo e achando que a mulher é melhor. Procure diversas maneiras de gostar de si mesmo. Outro fator é a ambição. Essa qualidade se refere no crescimento, no seu crescimento pessoal, no seu desenvolvimento. Eu acredito em você. É por isso que eu quero o seu sucesso. Não só com as mulheres, mas na vida em geral. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seu amigo. Se você quiser meu livro Receita da Atração em PDF pra você ler no seu celular, clique no link da descrição e acesse agora. Sua vida não vai ser a mesma depois que você ler esse livro. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste. E acima de tudo, seja feliz. Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Um grande abraço. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado.